Olá, hoje vamos falar sobre os pontos da auriculoterapia chinesa para promover a lactação. A auriculoterapia é uma técnica milenar que se baseia na estimulação de pontos específicos na orelha para promover o equilíbrio energético e a saúde em todo o corpo. Esses pontos auriculares estão conectados a órgãos e sistemas, além de suas funções do organismo. Esses pontos auriculares estão conectados a órgãos, sistemas e funções do organismo. Os pontos relacionados à lactação, nós vamos então explorar os pontos auriculares relevantes para estimular a lactação. O ponto das mamas, obviamente, é o principal ponto, é o ponto de zona correspondente que está localizado na antihélix. Também a estimulação do ponto visa melhorar a saúde das glândulas mamárias e também aumentar a produção de leite durante o processo de lactação. O ponto hipófise endócrino e tálamo, estes pontos, por exemplo, a ponto hipófise, é uma glândula mestra que produz hormônios essenciais. No hipotálamo, são produzidos hormônios estimulantes do crescimento das mamas e da prolactina. Selecionando os pontos hipófise e endócrino e também tálamo na orelha, você vai promover a secreção de leite nas mamas, pois aumenta a produção de leite. Também os pontos fígado e estômago. O canal do fígado e do estômago estão diretamente conectados às mamas em seu trajeto auricular. Detalhes importantes, o pouso do fígado no pavilhão auricular está associado à drenagem do órgão e à regulação do sangue. Bem, selecionando o ponto estômago, nós podemos ativar a circulação sanguínea e favorecer a lactação, pois o canal do estômago passa exatamente sobre as mamas e o mamilo. A auriculoterapia chinesa é segura e não invasiva, e também deve ser feita por profissionais qualificados para realizar a estimulação dos pontos auriculares. Além da lactação, essa técnica pode ser benéfica para o equilíbrio geral da saúde. Lembre-se sempre de que cada pessoa é única e a resposta à auriculoterapia chinesa pode variar a depender do diagnóstico específico na medicina tradicional chinesa e a capacitação dos profissionais com o qual ele irá trabalhar. Procure sempre profissionais qualificados. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário a respeito do que você achou e compartilhe esse conteúdo com amigos e parentes. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho